Galerinha, ó, são 17h46, dia 13 de maio de 2015 Tamo bem no meio da serra aqui, ó, perto do grau japonês aqui O único lugar que pega o telefone é por causa do Wi-Fi ali do grau, né? Tá um garrado aí, já faz duas horas e pouca Tomou uma carga de bobina lá na frente Quem vem de Curitiba pra cá, pra São Paulo Mas já travou tudo, né? Faz já um tempão que tá parado aí E pela agilidade enorme dessa concessionária aí da Resby Temcur Isso leva horas e horas e horas e horas e horas Fazer o que, né? Curtir um sonzinho aí E aguardar, né? Chorar não adianta Vai fazer o que? Aí, ó Tamo aqui no grau japonês aqui Fazer o que? Vamos lá Galera, boa noite Serra do Cafézão liberada Já depois de duas horas e quarenta e cinco minutos parada aí Na sua carga total aí Descendo e subindo Travou as duas pistas São dezoito horas e trinta e cinco minutos Hoje dia treze de maio de 2015 Agora o bicho pega A movimentação muito grande A parada Ela ficou parada aí duas horas e pouca aí O caminhão carregado de bobina aí De papel Tombou Ainda não sei aonde Provavelmente em alguma dessas curvas aí Como eu sempre digo, né? Curva aí Se não souber fazer O cara toma mesmo Ah, Jair, mas como é que faz curva? Eu vou dizer uma coisa pra você A partir da hora que você fizer uma curva Que você tem que forçar O seu braço no volante Forçar o volante Você tá fazendo errado A curva tem que ser feita Com o volante suave Ele fazer assim Praticamente Como que eu posso dizer Naturalmente Entendeu? Sem você ter que forçar o volante A partir da hora que você faça uma curva Que você tem que forçar O volante pra virar Você tá em excesso de velocidade E você tá fazendo errado Então você tem que diminuir Muita velocidade Pra quando você fizer uma curva O volante Faça naturalmente a curva Sem você precisar forçar o volante Sabe aquela força Que você faz Aquela força Pro volante virar ele Então Se você tiver que fazer isso Você tá errado Alguma coisa tá errada Você tá em excesso de velocidade Ou você traçou a curva errada Alguma coisa você fez errado Porque quando você for fazer a curva Você tem que O volante tem que Fazer o trajeto naturalmente Suave Que você não haja necessidade De fazer força no volante Aí você tá Numa velocidade compatível E normal Isso vale até pra automóvel Então você pode fazer um teste Se você tiver que fazer uma curva Que tem que forçar o volante É porque você tá fazendo errado Tá com a velocidade acima Do normal E A partir da hora que você tem que Forçar o volante Naturalmente A tua carga não vai acompanhar A força do volante E você tomba Galera Vai por mim Galera Eu tô falando Um dos maiores acidentes Nas estradas Com o caminhão É em curva A maioria 90% Dos acidentes São em curva Derruba a carga Em curva Toma em curva Bate em curva É curva Ultrapassar Cuidado Presta atenção Vamos devagar Se você diminuir um pouquinho A curva Não vai Não vai te atrasar A viagem não Procure ter Mais consciência Principalmente O pessoal que trabalha Com ônibus Ônibus de turismo Tem que ter muito cuidado Com as pessoas lá dentro Pessoas idosas Às vezes não tem aquela firmeza De se segurar num banco Então você tem que fazer um trajeto bem tranquilo Quando você chegar numa curva Você não tem que fazer aquela força no volante Ele tem que fazer o trajeto suave e macio Que você não haja necessidade de forçar o volante Se você tiver que forçar o volante É porque você tá errado Garanto que você pode até fazer a curva Não tô dizendo que você não vai fazer Mas você tá em risco Então Eu que viajo por tanto que é canto Por todas as estradas Por tudo que é lugar aí Eu digo pra vocês Por experiência própria Grande maioria dos caminhoneiros Tomba caminhão em curva Caminhoneiro experiente Sem experiência A maioria são tomados em curvas Então Não custa dar um pouquinho de atenção Diminuir Não corra esse risco Não experimente Não duvide Eu canso de falar Às vezes você tem habilidade pra fazer a curva O cavalinho vai te acompanhar O volante vai te acompanhar Mas a carga não A carga ela tem aquela força centrífuga que puxa Entendeu? Então é É só diminuindo A única forma de você fazer a curva bem feita Tranquilo é diminuir a velocidade Diminuir que eu digo É diminuir mesmo Entendeu? Não é dar aquela Só aquela seguradinha Você tem que já entrar nela Diminuindo a velocidade Para que você não Não tenha esse problema Então não é você chegar e diminuir Não freie em cima de curva Não se freie em cima de curva A curva você já A curva não foi feita pra freiar A curva foi feita pra você diminuir bem anteriormente Você já tem que entrar nela devagar Então não espremete o freio em cima de curva Entendeu? Existem situações Tem situações que você se obriga a freiar Por causa de uma ocasião ou outra Mas são condições muito raras Agora na direção defensiva Na dirigibilidade defensiva Você já tem que entrar devagar na curva Você não tem que experimentar a curva E daí quando você chegar no meio Você se desesperar e meter o pesão no freio Daí já é tarde demais Então procure sempre frear antes da curva Isso vale pra automóvel Pra moto Pra qualquer tipo de veículo Certo? Não esqueça da força científica Que trabalha sempre ao contrário Da curva que você faz Entendeu? É muito, 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 muito Muito perigoso Então Não custa Não vai te atrasar a viagem Mantenha calma Diminua Antes da curva Bem antes Entra devagar na curva Sei que você tem que fazer aquela força no volante Eu te garanto pra você Que você não vai ter problema em curva Alô galera Vou parar a filmagem aí Porque tá muito escuro Não dá pra ver nada mesmo Só os faróis aí Estamos já aqui no meio da serra Já passamos do japonês lá Pra quem não conhece Estamos no estado de São Paulo Uma serra do Cafézal Serra do 90 Essa serra aqui é na rodovia Regis Pittencourt É a serra que liga o sul do país Ao resto do país Uma das né Mas é uma das principais É como se fosse uma Uma veia horta aí Que liga o sul do país Ao restante aí Do país aí Então é uma Uma estrada extremamente movimentada Com bastante curva Uma serra não tão assim Puxada Mas ela é São apenas uma pista pra descer Duas pistas pra subir E ela tá com Em obras Em obras de duplicação Com previsão de entrega Pro final do ano que vem Mas eu acredito que não Tá acelerada as obras Estão fluindo bastante Tá Bastante Tempo Vai ser feito vários túneis Se eu não me engano Uns oito túneis serão feitos aqui Com algumas partes aéreas Então é uma Uma grande obra Vai ajudar muito aí A Ao tráfico Então essa rodovia Que ela fica aqui no estado de São Paulo É uma serra Serra É uma serra de De preservação ambiental Mata Atlântica Foi Feita uma grande Uma grande disputa aí Brigas judiciais Pra poder Ser feita essa duplicação Por causa dos animais Aquela coisa Era da toda Imbama Meio ambiente E etc Mas se faz necessário A serra já não suportava mais O trânsito aí Que tinha E Agora tá sendo duplicado Mas Constantemente Diariamente Todos os dias Independente de horário É O trânsito é muito grande Há um acúmulo muito grande Do veículo Alguns Quebram Caminhões quebram Tranca tudo Acidentes constantes Velocidade São todos os fatores Do trânsito Que 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 influem Nessa Nesse Nessa serra aqui Então ela é uma serra que A cada momento Ela tem uma surpresa Então tem que ter muito cuidado Dirigir com Atenção Ela praticamente Impossibilita De dar ultrapassagem Não Tem apenas um pequeno trecho No meio da serra Mas é Raramente você consegue Um trecho ali De acho que dar Mil metros Que permite ultrapassar Mas raramente você consegue Porque Sempre tem Fluxo nas duas pistas Subindo Então É uma serra bastante Que exige muita cautela Desce-se devagar Independente de você Estar vazio Ou carregado Por causa do trânsito Que nem hoje Houve um acidente aí Paralisou toda ela Dos dois lados Então Causou um transtorno Diversos outros Motoristas Diversos outros caminhoneiros E Infelizmente Estamos sujeitos A esse tipo de coisa Então Essas viagens São sempre imprevisíveis Porque você não consegue Prever o que vai vir Pela frente aí Hoje ainda Para avaliar Estava chovendo Garoa fina E essa pista Fazer fazer alguma manutenção Alguma coisa Não tem como Então se acontecer Alguma coisa Você trava toda a serra Isso constantemente acontece Nossa Estou falando demais Parece um locutor de futebol Tá bom galera Um abraço É isso aí Diminuem curva Cuidado Mantenha o veículo Distante dos outros Para evitar Qualquer colisão Traseira Engavetamento Essas coisas E curva já disso Devagar Valeu galera Aí galera Vem a curva Onde o cara tombou As bobinas Serra do cafezão KM 359 Passou tudo Caminhão Deixou tudo A carga ali Transportes Carrom As bobinas Ali Pararam ali Já fiz outro vídeo Falando sobre isso Aí ó Curva Chuva Resultado Carga no chão Velocidade Tomar cuidado Galera Vamos tomar cuidado Descenda Bem complicado